As vezes fico com uma grande dúvida Senti como é que era a minha vida Acho que nem metade do que eu tenho Eu tinha bem o DLS Mas és tu quem põe na linha Mãe, trabalhava, tu me educaste Por mim, teu neto, te sacrificaste Destes-me tudo, comida e um teto Nem digo que apareces, já sabes que eu estou perto E quem me dera poder dar de tudo o que queres Tu mereces, é por ti que respeito as mulheres E que mulher é forte, mulher é um suporte Não esperaste por ninguém, fizeste a tua própria sorte Foram-se estilos que tu criaste Alguns viraram costas, outros morreram Tu suportaste tua força nem sequer Tem medição, és fonte de inspiração, dedicação, motivação Tu me obrigas a estudar, me fazes aprender Diogo para rimar, tens que saber ler e escrever Tenho estudos porque tu me pagaste a escola A mãe não podia e o pai deu à sola Tu sabes que eu tenho objetivo com as rimas Tu não deitas abaixo, tu dás a autoestima Tu no estúdio a gravar e tu apareces Agora vejo o homem e o puto de dias na creche Convencido deste mito, com sonhos feitos Mesmo pequenos de boca perdeu o respeito Pela mulher que sempre me educou Eu sou filho da boca, foi ela quem criou E não culpamento a seis horas a trabalhar Se estava à casa realmente tinha que descansar Tanto tempo sozinhos, éramos apenas nós Não somos companhia, nós somos um só Bom, és um exemplo para mim, isso já tá escrito Se tu dá-se tudo o que és, não havia mãe escrito Por isso curto a história, fica resumida Numa só frase és a mulher da minha vida É-se um exemplo para mim, isso já tá escrito Se tu dá-se tudo o que és, não havia mãe escrito Por isso curto a história, fica resumida Não te deixo ir embora, és a mulher da minha vida Não, 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 não É só um exemplo para mim, se eu já estás escrito Se mudaste tudo o que és, não havia mais escrito Por isso e curto a história fica resumida numa só É só um exemplo para mim, se eu já estás escrito Se mudaste tudo o que és, não havia mais escrito Por isso e curto a história fica resumida, não te deixe subir És a mulher da minha vida Não, 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 não Não te deixe ir embora, girl Não, 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 não É só um exemplo para mim, se eu já estás escrito Se mudaste tudo o que és, não havia mais escrito Por isso e curto a história fica resumida numa só É só um exemplo para mim, se eu já estás escrito Se mudaste tudo o que és, não havia mais escrito Por isso e curto a história fica resumida numa só É só uma mulher da minha vida